A CIDADE NO BRASIL 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 Oooo, nunca é só o verão Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? É bom É bom Estou 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 que oasiado Está muito agradável O que é isso? Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 1ºр, 1ºC M camisa. A Bridge workplace, 2ºC E agora é a gente que vai fazer o que vai fazer. E vai fazer o que vai fazer. E aí, vamos lá. E vamos lá. A gente vai lá. E vai lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Eu vou chegar na semana 5 minutos Nós temos que ir para o chão O dia é que você fez 75 mil E vai chegar até 50 mil metros Nós temos que ir para o chão Já estamos vivendo Nós já estamos vivendo Nós estamos vivendo Nós estamos vivendo Nós estamos vivendo Eu estou vivendo Eu não estou vivendo Maravilha, Biala Espeito em Pausbete Mas em Pausbete e... Minha... Maravilha, porém, está na hora que eu vejo Na... Na... E... E... mas não podemos ir na época da França 3, 6 anos 3, 7 anos 3, 7 anos 3, 8 anos 3, 9 anos 4, 8 anos 7 anos 4, 9 anos 4, 9 anos 4, 9 anos 5, 10 anos 5 anos 5, 20 anos Você pode se descançar de 14 minutos? Você pode ter muito mais? Tem muito mais calorias, mas não é só que eu me descançar. Muito mais mais. Eu sou muito mais mais e mais. Eu sou muito mais e mais. Eu sou muito mais e mais. Como que eu quis dizer?